Aí será a vez de Gertrude responder e ela... Não vai dar certo, esse truque presidencial já foi tentado anos atrás, mas com o Harry Truman, eu acho. Ah, está certo. Você tem uma ideia melhor? Eu lá tô ligando pra idade da Gertrude. Por que que não lhe interessa? Ah, que grande liberal, que grande progressista. Quando surge uma coisa importante como a idade da Gertrude, não é capaz de mover um dedo. Ah, há certos encargos na vida que são difíceis de aguentar, mais que a irritação de um mau exemplo. Isso é uma grande verdade, uma grande verdade mesmo. Teria sido melhor que eles se preocupassem em dar crédito a Mark Twain. Já ouviu falar em Jimmy Twitchell? É um Robin Hood cultural, rouba dos talentosos e doa aos menos dotados. Isso também é uma verdade. Eu tenho 33 anos, e é isso que você está querendo saber? Foi exatamente o que eu pensei. Escute só, parece que ouviram falar da operação dela. É, acho que estão falando sobre remoção de ovário. Você tem possibilidade. Obrigada. Ora, já passa da meia-noite. Vamos atrasar os relógios esta noite, não vamos? Sim, vamos. É, é uma ideia gostosa poder atrasar os relógios. Ganha-se uma hora a mais. Ora, vamos. Vamos andar um pouco? Bom, eu tenho um carro, de qualquer forma, obrigada. Mas eu não tenho. Não tenho o quê? Não tenho o carro. Você quer que eu lhe dê uma carona? Não, não, não. Eu vou com você até a sua casa, depois eu pego um táxi, um bonde ou qualquer coisa.